Pessoal, vocês não vão acreditar, os meus pesadelos não são assustos, é tipo, botaram o que eu ganho, é assim, criativo, e eles botaram um robo. Será que isso, tipo, soca naturalmente? Eu acho que sim. É a primeira vez. Certa, eu não sei quem é a mamãe. O uva é preto, eu não sei. É, o cor vai ser... Esse aqui, gente, era um rio, um deles ficou preso. Eu acho que vai ser o verde. Eles botaram o ovo dentro do rio, eu tive que secar o rio. Vem pra cá, demora uns 4, 8 minutos pra chocar, então. Nós vamos ver o que você fica esperando, né? Deixa eu ver se ainda tem água. Não. Bateia, você tem que ver o ódio. Eu vou ficar aqui, estou aqui, para você registrar o vídeo. Eu sei, eu não vou ficar aqui, mas eu vou falar aqui, estou aqui. E aí, eu vou ficar aqui. E aí, eu vou ficar aqui. E aí, eu vou ficar aqui. Ok, não passou nem um minuto E Preciso de que Eu vou ter que ficar aqui mesmo Juntando com o celular Mas ó Tá de manhã A casa tá bem silenciosa Nem precisa fechar a porta Tá chovendo Acho que não precisa Eu tô achando que o verde Que é a mãe Essa aqui a partir de agora É minha skin oficial Não, não é Não, não é Da manhã de baixo Não posso dar na boca Longe porque é muito bom Vocês não vão me escrever O próprio manhã de baixo Oferece Já tá passando mais 4 minutos Olha a página Quando eu consegui ter 200 dias Demorava de 4 a 8 minutos Eu tô com muita pouca Nascido Vamos lá. 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 Tá quase 8 minutos. Vamos ver. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá. 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 Será que eu arrisco que ele vai apagar alguma coisa? Eu não sei. Eu acho que eu vou arriscar, galera. Vamos lá. 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 Amém. Agora sim eu vou deixar o celular aqui se tocar e fazer. Por pouco tempo. Agora sim eu vou deixar o celular aqui. Chegou? Não. Ok. Tem medo da tela escurecer. Aí eu vim descampar. Tem medo da tela escurecer. 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 Vamos lá. Vamos lá. O ovo não quer chocar. Já passou mais de outro minuto, você tem que chocar. Eu empurrei ele pra dentro da terra, gente. Você tá certo? Você tem que colocar tocha? Hum, eu não faço a menor ideia. Queria tirar ele daqui. Aqui. 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 Engraçado que tinha uma vez que eu consegui traduzir a parte do molde. Do lado, sei lá. Agora eu não consegui traduzir mais. Ai, ele caiu dentro do bloco ali. Que legal. Muito bom. Fica pra ver se você chocou. Não, não voa, não voa, não voa. Não voa, não voa, não voa, não voa. Não voa, não voa. Não voa, não voa. Não voa. Não voa. Sobe não, minha filha. Alimenta ela, alimenta ela. Alimenta ela. Ai. 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 Sobe. Vou. Não. Não. A mãe do ovo morreu. Tchau. 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 mas agora não nasceu nascer e aí galera não sei se tem que fazer alguma coisa pessoal para nascer não se vocês souberem se vocês conseguirem traduzir a página aí vocês sabem o que eu tenho que fazer pessoal nascer vou ver no comentário porque o máximo que aconteceu aqui foi a mãe do ovo ter morrido então aí já faz mais de 20 minutos eu acho que ele não está nascendo ainda escrevam nos comentários o que eu tenho que fazer pessoal que nascer então e antes de acabar o vídeo o vídeo de hoje não era para ser isso era para ser outro que já estava gravado mas temos eu queria enviar um salve para eu queria enviar um salve para o Kaique Vírus que eu disse para ele que depois do próximo vídeo porque ele já estava gravado que realmente esse vídeo aqui nem era para ter existido mas então gente foi espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram clique em gostei se inscrevam no meu canal caso vocês ainda não sejam inscritos também se inscrevam no meu outro canal meu nome é Daniel ative o sininho das notificações que é super importante compartilhe o vídeo tchau pessoal tchau